Salve, salve, gente, para mais um vídeo, um vídeo pouco diferenciado, né? Vou estar fazendo uma pequena crítica aqui, que é esse canal do Eutímio. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu iniciar esse vídeo aqui. Nossa, a chapa chapa tá muito alta também. Aqui mais uma das historinhas do canal aí, pra quem já acompanha, pra quem já conhece. Já sabe como funciona. Opa! Eu tinha um canal que eu fazia sérias críticas a esse canal do Eutímio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um fake que eu desmascarei. Ó, deixa eu... Que é o que eu vou mostrar hoje pra vocês de novo. Que esse vídeo aqui que eu tinha foi removido, né? Por que será? Vou mostrar pra vocês. Gravando. Pessoal, demora um pouquinho, tá? Gravando! E o vídeo... Vai toda a encenação novamente, né? E o vídeo, pessoal, a questão é isso aqui, ó. Esse é pra vocês verem. Tem toda a historinha, né? De que o time realmente é um diretor, um cara experiente aí, roteiro. Ó. Deixa eu ir direto pro final aqui, pra vocês verem. Aí, deixar a câmera gravando aqui. Aí, vem toda a historinha pra boi dormir. Olha, deixa eu gravando. O bicho sai andando. Só que é o seguinte, na época que eu gravava vídeo desmascarando esse canal, eu consegui baixar um vídeo antes. Que o original desse é esse aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem. Que foi vazado, né? Que não era pra ser vazado. Ó. Ó, é a mesma coisa. A mesma coisa. Ó. Só que nesse tem um porém. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ocorreu um erro de gravação. Foi vazado uma parte que não era pra ser vazado, né? E eu consegui baixar. Esse vídeo original ficou questão de meia hora no ar. Eu consegui baixar. Eu tenho até hoje no meu computador. E quem quiser aí, eu posso estar enviando. No... No privado. Eu vou deixar alguma rede social aqui na descrição. Caso você queira ver o vídeo inteiro, eu só entrei em contato comigo que eu vou estar enviando. Vou iniciar pra vocês verem. Ó. Nossa, tá muito escuro aqui pra mim. Deixa eu aumentar aqui que tá muito escuro pra mim. Pera aí. Só arrumar aqui que tá muito escuro pra mim. Ah, agora tá mais certinho. Aqui, ó. Vou iniciar pra vocês verem aqui. Ó. A mesma coisa é do outro, ó. Ó. Deixa eu voltar no original pra vocês verem, ó. Aqui que tá muito escuro no meu YouTube. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte vazada. Vou iniciar pra vocês verem. Ó. Tá bom, fala aí. Eu achei, Geri, desproporcional. Ela saiu caminhando, você saiu correndo. Ela saiu caminhando, você saiu correndo. E eu também vai ter que voltar porque ela enganchou ali. Porque quando ela coisou o braço, enganchou a roupa dela. Uma revista, tia? Foi. Mas não dá nem pra ver. Tá, bate na câmera dela. Mas tá bom, tá. É rapidinho. Aí eu vou andar de acordo com a passada dela. Quando eu desenho gravando, você já pode demorar um pouquinho e soltar, viu? Tá bom ela ali? Quando ela andar, eu ando aqui. Tem que andar junto com o passo dela, pra nem ir correndo não. É doido. Pronto, tá ótimo, tá. Pode botar como que tava. Pronto, eu vou desenho gravando, tá? E aí vem toda a encenação de novo. Que essa parte aqui foi a que veio ao ar no vídeo. Que é essa aqui, ó. Que aí realmente dá tudo certo. Opa, deixa eu pausar de novo aqui. Ó, aí vai toda a encenação de novo, pra vocês verem. E eu tenho toda uma serva aqui de vídeo que eu fazia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Criança Fantasma, fake. Tá até com a thumb do vídeo aqui. Bruxa Isabel, fake também. Deixa eu ver os outros aqui. Esse aqui é do Tony Tornado. E esse também, cheguei a fazer. E esse, sobre esse vídeo, eu já fiz um vídeo, que foi isso aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Deixa eu iniciar novamente aqui. Ah, cadê? Caso vocês queiram ver, eu possa tá... Opa. Também vendo pra vocês aqui no... No privado, tá bom. Comentários. Nada ao encontro da... Ó. E esse vídeo aqui, pessoal, que eu tô mostrando pra vocês, foi removido. Acabei tomando um strike no meu canal, do próprio time, né. Porque eu tava usando o vídeo do canal. Mas eu tava desmascarando, mostrando a verdade, né. Censura, como eu posso dizer pra vocês. Ó. Primeiro você saiu correndo. Não dá não, dá em onde. Tem que andar junto com o passo dela, pra não ir correndo não, é joia. Pronto, tá ótimo, tá. Pode botar como que tava. Pronto, eu vou dizer gravado, tá? O discurso é muito que minha só vai cair. Ó, a gente tava mostrando pra vocês, ó. A gente tá vendo, hein, hein, hein. Deixa eu entrar com o lado, ó. Mano. Pessoal. Demora um pouquinho, tá? Gravando. Aí vai toda a encenação novamente, né. Esse canal, pessoal, esse canal é de entretenimento. Não tem nada realmente, algo sério com o... Mostra o mundo espiritual, né. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. O cemitério é maldito, a maldição das três irmãs, é. Caso vocês quiserem, eu posso tá postando nesse canal, no meu canal aqui, todos esses vídeos aqui, ó. Que eu tenho um acervo aqui, ó. Que eu deixei salvo, ó. Se esse vídeo também não for derrubado, né. Que vocês sabem. Ó. Ah, não. Esse aqui é do meu outro canal. Deixa eu ver aqui. No Toninho Tornado também não tem vídeo sobre fake. Deixa eu mostrar outro pra vocês. Então é isso, pessoal. É... Só queria mostrar isso pra vocês mesmo. Se vocês quiserem, é... Escrevam nos comentários. Eu vou estar postando do Toninho Tornado, ó. No fake também, que eu desmascarei. Posso estar regravando também. Ó, você vai me seguir. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e... Até a próxima. E vai tomar no seu... Muita conversinha. Muita conversinha. Muita conversinha. Muita conversinha. Muita conversinha. Muita conversinha. Obrigado.